Tudo bem com você? Por um fio. Que é isso, Gilbert? A candidatura de Pablo Bassal pode estar a uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral. E nós vamos explicar pra você aqui agora, a partir de uma matéria lá no site Diário do Centro do Mundo. Uma denúncia muito séria, que já está parada há 20 dias, há três semanas, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Se for colocada pra votação no plenário, as chances de Pablo Bassal sair do páreo da disputa na capital de São Paulo é muito grande. Então fique aí, porque a gente vai tentar trazer mais informações. Eu quero antes pedir que você assista o vídeo até o final, comente aqui embaixo e, se gostar, compartilhe o máximo. Vocês têm acompanhado aqui no canal essa figura desse coach, um coach milionário, que em pouco tempo ficou milionário, com seguidores aos bobotões, como diz o poeta. Um cara que tem denúncias, inclusive de ser um quadrilheiro, um cara que fraudou, um cara que fez várias vítimas, um cara que ajudou, segundo as denúncias, participou de uma quadrilha de assalto a banco. Então o cara está cheio de problemas. Mas o Brasil é isso que vocês estão vendo. É um país que já experimentou todo tipo de aventureiro. Ou a direita, cheirosa, hoje em dia a gente chama de cheirosa e neoliberal, ou agora, com a extrema direita, sempre, sempre, sempre apareceram esses sujeitos, essas figuras horrorosas, abjetas, que conseguem chamar para si uma atenção que preocupa a todos nós politicamente. Nós vamos mostrar para vocês, agora aqui, que tem uma ação parada no Tribunal Superior Eleitoral, que pode derrubar a candidatura de Pablo Massal. A ação foi protocolada, apresentada por Aldineia Fidelis. Vocês devem lembrar, ela é viúva de Levi Fidelis, que foi o líder do PRTB e foi duas vezes candidato à presidência da República. Ele estava ali, num partido de aluguel, como é o PRTB, para tirar dinheiro público, não passava disso. Ele morreu, claro, a viúva dele entrou com o processo que já tem a assinatura de três ex-ministros do TSE. O Sérgio Bânios, o Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Roubar. Segundo a acusação da Aldineia, ela acusa o Leonardo Avalanche, que é o atual presidente do PRTB, de descumprir um acordo que foi feito em fevereiro passado, que visava, segundo ela, trazer estabilidade para o partido. Ela alega que o acordo foi desrespeitado na ação que ela entrou no Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, segundo ela, o acordo lhe concederia a vice-presidência nacional do PRTB seis posições na Comissão Executiva Nacional, 20 cargos no Diretório Nacional e o controle político de diretórios em cinco estados, entre eles São Paulo. Avalanche, então, teria rompido esse acordo e, através de uma comissão provisória, comissão provisória, eu já fui presidente de comissão provisória do Partido dos Trabalhadores na minha cidade, em Grajaú. Através dessa comissão provisória, o Avalanche, que, dizem, ligado ao PCC, lançou a candidatura de Pablo Massal. Segundo analistas, se a Carmen Miranda colocar isso em votação, corre o risco de Pablo Massal ser retirado da disputa eleitoral. Comente, compartilhe, muito obrigado, muito obrigado e até o próximo vídeo.